essa pergunta é importante aqui e eu acho que a longo prazo ela vai diferenciar a grande parte do mercado que gere isso com uma ótica de preservação de capital aqui é o seguinte, o maior risco de você comprar terras agrícolas é você comprar errado o que é comprar errado? é ou você pagar muito caro ou você comprar numa região na qual você não vai ter valorização de preço e liquidez, ou você comprar uma terra de um produtor que ele é problemático seja porque ele produz mal ou porque ele é picareta quando eu falo picareta é assim o agronegócio é gigante você tem desde empresas que são profissionalizadas, listadas em bolsa que são os grandes players os frigoríficos, empresas de açúcar e álcool enfim, os gigantes do setor que não são empresas que vão usar os nossos fundos, você tem empresas intermediárias que tem uma governança excelente como grandes usinas de açúcar e álcool, distribuidoras mas elas não são listadas em bolsa mas tem boa bancabilidade e você tem o grosso do setor que são empresas de menor porte produtores que às vezes tem um nível de alavancagem alta que operam na pessoa física a natureza do produtor é operar na pessoa física então governança é pior mas que são pessoas que tem muito patrimônio e às vezes pouca liquidez então a gente atua nesses três grandes segmentos o BTRA ele é 100% focado em produtores agrícolas então é muito importante que na hora de comprar você identifique pô, esse cara ele produz bem na média ou melhor que o estado que a gente está comprando como que ele atuou financeiramente quando ele teve quebras de safra a gente puxa todo o histórico de produção ele deu calote em algum banco já teve recuperação judicial como que é o perfil desse produtor a gente está comprando um percentual significativo do que ele gera de reais por hectare ou estamos comprando um pedacinho de nada? quanto maior o pedaço que você compra dele maior é o alinhamento para que ele te pague e possa eventualmente recomprar essa terra que você está comprando para o fundo agora e super importante a minha estrutura jurídica ela é sólida para que se eu tiver algum problema eu consiga retomar a minha terra de uma forma rápida de forma a fazer dinheiro para o investidor isso é o maior risco de qualquer fundo agrícola é você comprar uma terra ela ser do fundo só que por algum motivo o produtor não pagar o aluguel e você tem que tirá-lo mesmo que esteja em um contrato atípico que é o nosso caso é muito importante você estar em uma estrutura de contrato atípico aqui e sair da lei do arrendamento lá do estatuto da terra dos anos 60 que é muito pró-produtor a nossa lei aqui é um pouco mais rigorosa que ela é pró-proprietário eu vou ter algum estresse para tirar um proprietário que não paga? provavelmente terei vai me demandar aí uns 6, 12 meses sim mas de certa forma o direito é muito mais forte se eu tiver nessa estrutura do que na lei do arrendamento então o maior risco é esse eu conseguir comprar uma terra bem e estar associado a um produtor que é sério que é idôneo que é bom e ter uma estrutura jurídica para que se der merda no fundo desculpa o português mas se der algum problema e vai dar porque o setor agro ele é cíclico as commodities elas são cíclicas e a partir do momento que a gente tiver aqui um momento mais desafiador no preço da soja do milho da laranja do café ou o dólar eventualmente ficar ruim ou os juros explodir a gente vai ter alguma escorregada e na hora que o setor escorregar e vai eu tenho que ter uma estrutura parruda que vai me proteger de um eventual default no fundo tem que ter uma fazenda líquida tem que ter uma estrutura de garantias que eu consigo tirar o cara rápido da terra tem que estar numa região boa para ou colocar um novo proprietário um novo produtor para produzir ou eu vender para mim esses são os principais riscos aqui tá